E aí, mano, de boa? Eu Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, eu já tô trazendo pra vocês um vídeo pra falar do Farming Simulator 2020, galera. O que aconteceu com o Farming Simulator 2020? Como ele tá? O que tá acontecendo? Porque, mano, é o seguinte. Muita gente vem perguntando assim, ah, o Farming Simulator não atualiza, o Farming Simulator nada. E eu andei pesquisando aqui pra tá trazendo um vídeo pra vocês, galera, e achei algumas coisas que seriam interessantes de falar pra vocês e tal. O que mostra pra mim, na minha opinião, que provavelmente o Farming Simulator 2020, mano, morreu, velho. Eu não queria falar isso, mas é o que dá a entender, entendeu? Porque, tipo assim, morrer é uma palavra bem forte, sabe? Mas ele tá fraco, galera. Como que eu posso dizer? O jogo, quando foi lançado, ele foi tão ruim, tão ruim, que teve nota 3, galera, na Play Store. Sim, nota 3. Aí, desde o lançamento, soltaram duas atualizações. Uma dia 13 de dezembro, se não me falha a memória, e uma dia 15 de abril. Essas duas atualizações que teve fez o jogo dar um salto de 3.2, 3.4 de avaliação que ele tá, pra 4.2 a avaliação dele na Play Store. Lembrando que a avaliação máxima é 5. Ou seja, galera, ele deu uma melhorada significativa. Dá pra gente ver pela pontuação. Até porque a galera não ia estar pontuando um jogo ruim, e que custa 23 reais. O pessoal ia estar metendo pau. Então, isso significa que o jogo tá melhorando. Mas, por que que não sai atualização? Por que que eles não arrumam os celulares que tá com problema, que não tá conseguindo rodar o jogo? Ó, eu fiz uma base aqui, eu e outros youtubers aí. A gente fez uma base que 30% das pessoas que comprou o Farming Simulator 2020, não consegue rodar. Eu, particularmente, quando eu comprei, se não fosse o emulador, eu também não ia conseguir rodar de primeira, entendeu? Depois eu troquei o celular, peguei o melhorzinho e tal. Mas se não fosse o emulador, eu não ia conseguir rodar o jogo. E olha que meu celular, na época, era o que? Era um S7, mano. Se não me engano, era o S7 meu celular, na época. E eu já não consegui rodar o jogo nessa época. E eu já não consegui rodar o jogo com um S7. Teve gente que comprou tendo um J7, um J7 Prime e tal. E também não conseguiu ter um bom desempenho, galera. Então, aí que eu falo pra vocês. Tá valendo a pena comprar o Farming? O Farming morreu? O que que tá acontecendo com o Farming? Pra responder essa questão pra vocês, eu vim aqui no site do Facebook. Na verdade, eu vim aqui no Facebook da Giante Software. E o que que eles dizem, galera? Que o jogo tá passando por constantes updates internos, certo? O jogo tá passando por constantes updates internos. E que, tipo assim, eles vão querer lançar atualizações de 3 em 3 meses. Que é pra galera parar de cobrar. Porque eles estão trabalhando bem no jogo e eles querem lançar atualização de 3 em 3 meses. Então, tipo assim, tá na média, né? Porque eles lançaram uma em dezembro, outra em abril. Foi 4 meses ali. Quase certo, né? Porque uma foi dia 13 e outra foi dia 15. Então, tipo, eles estão querendo lançar atualização nessa média. De 3 a 4 meses. E atualização que resolvam o problema, entendeu? Eles não querem lançar uma atualização que vai resolvendo o problema picadinho por picadinho. Eles querem resolver bastante problema de uma só vez, entendeu? Ou seja, o que eles falaram é o seguinte. Quem comprou o jogo, tenha um pouco de paciência que o jogo vai ir melhorando. Vai ser otimizado. Vai ficar melhor. Eles vão colocar novos implementos. Se não me engano, eles vão colocar até sistema de animal pro personagem e tal. Você vai poder ter um cachorro ali na sua fazenda ou coisa assim. Algo bem bacana mesmo que eu vi eles mostrando que eles vão colocar no Farming Simulator 2019. Que é de computador e creio que eles vão colocar no Farming Simulator 20 também de celular. Então, mano, é o seguinte. Eu sei que tem muita gente aí que até pelo canal mesmo já conseguiu baixar a versão free do jogo, né? Tem o nosso site aí também que a gente tem o nosso aplicativo que lá tem as versões, todas as versões free do jogo. Então, tipo assim. Mano, é um jogo que vale a pena você jogar. É um jogo que tá filé. É um jogo que foi caro pra quem comprou, certo? Foi um jogo muito caro. 23 reais é dinheiro. Tá ligado? Ou seja, eles estão sim... Muita gente fala assim. Ah, eles não estão tendo respeito e tal. Só que eles fizeram dinheiro e pararam o jogo. Eles estão sim trabalhando bastante. Eles estão sim também passando por problemas financeiros e tal. Porque o lançamento do Farming Simulator 20 não rendeu conforme eles esperavam. Pelo menos falando na versão mobile. Entendeu? Então, tipo assim, mano. Tem um monte de coisa envolvida. Mas é um monte de coisa que tem solução. E que até mais ou menos aí o mês 7 eu quero tá trazendo pra vocês uma atualização melhor do Farming Simulator. Eu quero trazer Farming Simulator Mobile pro canal que vocês gostaram muito. É um dos vídeos mais fortes do canal aí. É de Farming Simulator. Então, mano. Se vocês gostaram desse vídeo e assistiram até aqui, primeiramente eu queria agradecer a vocês. Porque agora a gente conseguiu monetizar o nosso canal. Então, tamo aí com o canal monetizado. Vai dar pra fazer um pouquinho mais de conteúdo. E segundo, eu queria falar pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aqui. Deixe seu like que ajuda muito. E se inscreva no canal. Demorou? Tamo junto, galera. É nóis, valeu, falou e fui!